Acabei com tudo, escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída Mas saí ferido, sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido Animal, arisco, domesticado, esquece o risco Me deixei enganar e até me levar com você Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos por amor Eu sei o coração perdoa Mas não esquece à toa E eu não me esqueci Eu andei demais Não olhei pra trás Era solto em meus passos Bicho livre, sem rumo, sem laço Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda, um lugar, um amigo Animal, ferido Por instinto decidido Os meus rastros desfiz Tentativo infeliz De esquecer Eu sei Que flores existiram Mas que não resistiram A venda vai Constante Eu sei Que as cicatrizes falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar